Tarde, bem tarde, já te vi, mulher, mas é segredo para que dizer-te. Amei-te muito, foi paixão infinda, nem mesmo em sonho quero agora ver-te. Quero fugindo, maldizer-te o nome, jamais na vida me lembrar de ti. Quero fugir, buscar alívio no que sinto, alívio, sentindo a morte em que te conheci. Não decrimina o coração, é livre, o amor é livre, todo mundo diz. Mas sem amor do que nos serve a vida, embora eu morra, sejas tu feliz. Chorar as dores da paixão perdida, no negro fado da existência minha. Pedindo a Deus a compaixão que alenta, pra flor que murcha, por viver sozinha. Se acaso vires uma cruz modesta, me aponte o leito que meu corpo já... Verde uma gota de teu pranto e dizes, morreu de amar-me que descansa em paz. Não decrimina o coração, é livre, o amor é livre, todo mundo diz. Mas sem amor do que nos serve a vida, embora eu morra, sejas tu feliz. Não decrimina o coração, é livre, todo mundo diz.